Música Irmãos e irmãs, paz e bem, palavras de vida e salvação. Hoje, 21 de janeiro, sexta-feira, memória de Santa Inês. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus subiu ao monte e chamou os que Ele quis e foram até Ele. Então Jesus designou doze para que ficassem com Ele e para enviá-los a pregar, com autoridade para expulsar os demônios. Designou, pois, os doze, Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do Truvão. André, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Cananeu e Judas, Iscariotes, aquele que depois o traiu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus chama os apóstolos, os que Ele quis, o que o coração dEle foi tocado para ser chamado. Os apóstolos foram até Jesus para viver na intimidade com Ele, aprender com Ele, para depois ser enviado para pregar, para levar a sua palavra. Jesus chama os apóstolos pelo nome, sinal de que a vocação é intransferível e é pessoal de cada um. Assim, todos nós que somos batizados, somos chamados pelo nome, para ir até Jesus, viver em comunhão íntima com Ele, amá-Lo de todo o nosso coração, de alma e com a nossa inteligência. Somos todos enviados a anunciar com a vida e com a palavra, o Evangelho da salvação. Somos os discípulos missionários de Jesus. Que o Senhor possa nos abençoar, nos fortalecer, para que possamos colocar em prática a nossa missão. Um abraço e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto